Em dias de apresentação, a casa de alguns moradores da vila se transforma em camarim improvisado. Homens e mulheres cuidam dos últimos detalhes do figurino. Todos aqui são integrantes do grupo de coco de roda de seu Nelson Rosa. Sob o comando do velho mestre, a turma segue em fila sem perder o ritmo. Até abrir uma roda na sombra do pé de um buzeiro. Passos firmes e cadenciados, os assalinos mostram a pisada que deu identidade ao mais alagoano dos ritmos. Seu Nelson Rosa, aos 78 anos de idade, mantém o mesmo entusiasmo dos tempos de infância. Quando ouviu pela primeira vez o canto, é a batida da dança pela qual se apaixonou e tornou-se um divulgador. As pisadas e os cânticos são conduzidos pela batida frenética do pandeiro. Estou mantendo a tradição da minha família. Comecei dançando. Aí faltava um pandeirista, eu ia lá um pouquinho, meio sem saber, com um pandeirinho de lata. Esse pandeirinho foi envolvendo, aí eu fui. Pega ali um pouquinho, eu pegava. Aí tinha vezes que não tocava certo, mas foi os poucos e hoje... Pegou o jeito? Pegou o jeito. O cavalo, mano, que é uma de entrada, quer dizer, quando a gente vai fazer um trabalho para alunados, assim, para começar, a gente tem que começar lentuzinho, porque a gente bota logo para acelerar, aí ele vai se perder e não vai fazer nada. Uma próxima eu queria mostrar para vocês, fora da pisada, que a gente faz aquela valsa, aquelas valsas que a gente faz, aquilo ali. Na época, os poetas faziam aquilo ali, quando estavam num pagode, aterrando uma casa de reboco, de reboco, barro rebatido. Os poetas cantavam, eles dançavam, pisavam, cantavam todo mundo suado, eles diziam, faziam uma rodinha valsada aí para a gente esfriar o corpo. Rodinha valsada. Rodinha valsada, né? Valsada. Valsada, né? Era uma valsazinha, que aí vocês vão fazer, cada um com a sua dama, né? E eles, eles cantavam de um jeito que eu não vou cantar de outro, né? Da maneira que eu estou me adaptando, porque, só que só tem um poeta, né? Tem mais algum poeta aí? Só tem esse aqui, o cenegrafista. Esse aí, depois eu vou marcar um encontro com ele, para a gente soltar uns embolados aí nesse meio de mundo, esse mundo afora, né? Pois bem, então, bora lá. É assim. Agora já é pisando, agora já é pisando, né? Uma pisada bastante agora, já emenda. Fazendo uma pisada, é, já emenda. O grupo é formado por adultos e jovens. Homens e mulheres contagiados pela pegada do ritmo do coco. Como foi? Começou? Quem convidou? A senhora quis? As meninas que dançavam me convidaram, aí eu entrei. E o seu Nelson, desde cedo, realmente, ele gosta? Ah, desde cedo. Aliás, eu comecei mesmo estudando, né? O seu Nelson mesmo fazia lá as brincadeirinhas, a gente entrava no meio. Aí depois eu me afastei. Aí, com o tempo, eu casei. Depois eu já, com criança, já grande, né? Eu resolvi entrar no meio. Aí até hoje estou aqui. Mas continua casada? Solteira. Alguns integrantes do grupo pertencem à família de seu Nelson Rosa. E isso foi envolvendo, foi incentivando a gente também a manter essa tradição, essa cultura dentro da nossa comunidade. E também, por ser família do mestre Nelson Rosa, isso também influenciou um pouco. Tem o coco do adulto, também tem o coco mirim, que tem até alguns pares aqui do coco mirim. E a gente está levando aí. E vamos fazer de tudo para que não acabe, né? Seu Nelson não se cansa. Os problemas de saúde não permitem passos mais acelerados. Há décadas, ele segue a vida no embado do coco, como uma espécie de guardião da cultura popular. Patrimônio vivo de Alagoas. Tem o amor dela. Passa aqui, pezinho. Eu não esperava, assim, não tenho esperança que fosse chegar. Há esses 78 anos. E eu, com um grupo de pessoas dessas, né? Fazendo um trabalho mais vezes, às vezes parando eles, explicando a eles algumas coisas que, às vezes, ele não está dentro do correto, né? Mas, para mim, eu me sinto feliz. É uma felicidade para mim. É uma eterna brincadeira. É uma eterna brincadeira, né? Vim um vestido no sol. Menina, casas comigo. Que eu te dou outro melhor. Olha a roda. E olha a roda, gente. Quando nós vamos passear. E largue a dama cavaleira. Já chegou o derradeiro. Cada um está com seu par. Fechar durante dois dias. E 1, 2, 3. Passa aqui. E 1, 2, 3. Dec ludzi quebram Acer Luxem. E 2, 3. E 2, 3. E 2, 3. 1, 2.